Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, começar o vídeo fazendo uma pergunta. E por que eu começo o vídeo sempre fazendo uma pergunta pra você? Pra você comentar no canal, aproveita, passa ali pelo botão de inscrever-se. Se inscreve no canal, passa pelo botão de like, deixa like no canal. Sabe que você vai ajudar muito a gente seguir produzindo conteúdo sobre o Atlético? Cara, eu fico pensando aqui. Nenhuma TV, nenhuma TV, nem a TV Cap, nem sei se existe TV Cap, mas nem o canal do YouTube do Atlético produz tanto tempo e tanto conteúdo sobre o Atlético que eu... Então se você puder colaborar, ajuda a nós. Mas vamos lá, vamos fazer a famosa pergunta. O jogo Cap existe? O jogo Cap foi uma metodologia que durante muito tempo ficou em evidência, principalmente nos bons momentos do Atlético campeão da Sul-Americana, principalmente nos bons momentos do Atlético campeão da Copa do Brasil. Aquilo foi ficando cada vez mais sem evidência no futebol brasileiro. A gente falou muito aqui sobre o jogo Cap. O Paulo André saía dando umas entrevistas por aí, falando sobre o jogo Cap, que é assim que o Atlético lida com todas as categorias e tudo mais. Só que é aquilo, né? Só que é aquilo. Quando as coisas... Quando o time tá ganhando, quando a bola tá entrando, o jogador fica mais bonito, a torcida faz júrias de amor pelo técnico, tudo que costuma ser diferente, começa a seguir um caminho mais harmônico, mais em paz. E com o jogo Cap não foi diferente. Enquanto o time tava ganhando ótimo, todo mundo supervalorizando o jogo Cap e tudo mais, virando referência, matéria de esporteira ativa, matéria de Globo Esporte, enfim. Só que aí o time cai de rendimento. Até porque o rendimento que o Atlético conseguiu manter naquelas temporadas ali foi algo inacreditável, assim, algo que eu acredito que vai demorar a acontecer de maneira parecida, porque é difícil pra qualquer time no futebol brasileiro. O Atlético tinha um rendimento excelente, tinha uma média de conquista de título ali a cada três meses. Rapaziada, o Atlético ganhou o Paranaense de 2018, ganhou a Copa do Brasil de 2018, ganhou o Paranaense de 2019, ganhou a Levan Cup, ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Paranaense. Pô, foram o quê? Seis títulos aí no intervalo de, porra, duas temporadas? Coisa de maluco, pô. Coisa de maluco. Então era natural a queda de rendimento, era natural. E o pessoal ficou se perguntando, e o jogo Cap? E o jogo Cap e todos os índices de desempenho do jogo Cap, uma finalização a cada cinco minutos, o controle do jogo, o protagonismo, enfim, conceitos que são muito bonitos na prática, mas nem sempre dá pra fazer, e a teoria sempre acaba sendo mais bonita que a prática. Aí tentando responder a vocês, olhando a fase boa e olhando a fase ruim. O jogo Cap existe? Porque o Thiago Nunes, na entrevista que ele deu pro De Olho no jogo, e eu vou citar mais vezes aqui essa entrevista, porque foi uma entrevista muito boa, ele deixou entender que existe uma tentativa de padronizar um estilo de jogo em todas as categorias, mas padronizar um estilo de jogo não significa que todas devem jogar da mesma maneira. Mas uma marcação, pressão, você ensinar fundamentos de um jogo em profundidade, você ensinar fundamentos de algumas questões ali, que o time principal vai precisar acabar olhando pra base pra preencher espaços, como foi até mesmo em 2018, quando você precisou olhar, por exemplo, pra um Bruno Guimarães, porque o Lúcio já não tava rendendo tanto, sabe, você precisou olhar pra um Renan Lodi, enfim. Então o que eu tento trazer pra vocês aqui? O seguinte, Gente, cara, o jogo CAP, o jogo CAP, o que apresentaram pra gente com o jogo CAP, é uma armadilha, velho. O jogo CAP é uma armadilha, sabe, uma armadilha pra pressionar treinador. Porque, pô, Thiago Nunes era um trabalho, Dorival era outro trabalho, Eduardo era outro trabalho, Alto Uri era outro trabalho, sabe, metodologias diferentes, escalações diferentes, esquemas táticos diferentes. E é muito improvável, muito improvável, nesse período de oscilação do clube, que chegou num alto muito grande, depois caiu, depois conseguiu se recuperar, e a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente, que esse jogo CAP, ou pelo menos essa teoria de jogo CAP, seja algo 100% 100% seguida pelos treinadores, velho. Por exemplo, o Alto Uri optou por um jogo reativo. Como é que ele vai finalizar a cada 5 minutos? Me explica. O Alto Uri ataca com pouquíssima gente. Como é que ele vai atacar com 5 jogadores a área? Não dá, velho. Não dá. Às vezes a realidade do clube é pra ser uma realidade condizente com as peças do elenco. Sabe? Pô, eu não posso fazer um jogo CAP, um estilo de jogo CAP, enfim. Mas se eu posso fazer um puta jogo de transição, um baita jogo reativo, eu vou recusar, eu vou ignorar? Óbvio que não, pô. Eu vou apostar nisso. Então, acho que isso é mais lenha na fogueira pra você pressionar treinador, pra você pressionar jogador. Ah, esse treinador não tá fazendo jogo CAP. Sabe? Quantas vezes eu li no Twitter galera que nem sabia o que era jogo CAP falando sobre o jogo CAP, falando que o trabalho não seguia as linhas do jogo CAP. Sabe? Eu acho que você precisa ter o mínimo de coerência. Por exemplo, o trabalho do Fernando Diniz no Atlético foi marcado pela incoerência. Pela falta de capacidade de olhar por um cenário e entender que as ideias dele não estavam fazendo sentido. Sabe? Mas isso não significa que foi um jogo CAP que priorizou, enfim, segmentos desse time campeão. É natural quando você tem um time campeão que ele seja protagonista ou que ele finalize muito. São fatores, assim, óbvios que você vai ter de uma equipe vencedora. Mas paro por aí, velho. Existem tantos perfis de equipes vencedores. Tantos perfis de equipes vencedores. Inclusive, o Atlético de 2018 é um time diferente do de 2019. Sabe? comportamento, personagens, até mesmo formação tática. Então, se existe essa mudança interna, acho que eu não tenho mais o que falar, né? Se nem o Atlético mantém ali uma média de formação tática, de comportamentos e tudo mais, como é que a gente vai acreditar na balela de jogo cap que serviu pra promover gente que a gente acabou percebendo que não era competente. Sim, senhor Paulo André, falo do senhor. Foi rodar o Brasil aí dando entrevista? Chegou na hora H, na hora de mostrar que era um bom diretor? Não conseguiu. Não conseguiu, seu Paulo André. Sabe? Então, vai começar uma temporada aí. Ainda bem que o Thiago Nunes tocou nesse assunto. Essa entrevista do Thiago Nunes foi bem boa. Parabéns pro pessoal do De Olho no Jogo. Porque eu não quero ver o Antônio Oliveira pressionado em nenhum momento. Ah, você não está praticando o jogo cap. Ah, o jogo cap tá aí porque você não bota os paralelos do jogo cap em prática. Irmão, porque ele não é obrigado. O treinador precisa ter o mínimo de liberdade pra botar as ideias dele em prática. Sabe? Por isso que a gente fala que o treinador precisa de tempo. Por isso que a gente fala que o treinador precisa de tempo. Se o treinador chegasse em qualquer clube que ele fosse trabalhar, recebesse uma cartilha, você tem que fazer isso. Você não precisaria de treinador. Você não precisaria de treinador. Então o que eu venho trazer aqui é... Cara, tem muita coisa que é bom no bom momento e tem muita coisa que não se sustenta no momento ruim. E o jogo cap mostrou não se sustentar. Pode daqui a um, dois, cinco, dez anos a gente ter essa filosofia imperando no futebol brasileiro? Pode. Mas nem o jogo do Barcelona, o famoso tic-tac de posse de bola, o jogo que começou lá com o Cruyff e ele consegue ser 100% praticado por 100% das equipes do Barcelona, imagina o jogo cap. Então vamos ter calma aí e agradecer ao Thiago Nunes por ter tocado no assunto, muito bom da parte dele e vamos dar respaldo, trabalho, tempo e paciência para o nosso próximo treinador que aparentemente é o Antônio Liviano. O jogo cap pode até vir, mas é um extra, é um plus, sabe? Ele precisa disso. Respaldo, paciência, tempo, e carinho. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado aí por quem tá sempre assistindo os vídeos. tchau, tchau.